Avisão da psicomédia que é a coisa não quente, porra, passa nada Avisão da psicomédia que é a coisa não quente, porra, passa nada Avisão da psicomédia que é a coisa não quente, porra, passa nada Avisão da psicomédia que é a coisa não quente, porra, passa nada Avisão da psicomédia que é a coisa não quente, porra, passa nada